A Twizy, olha a falta de respeito com os funcionários da Twizy, plantões de 24 horas. Plantões de 24 horas, as pessoas ficam aqui, os funcionários, 24 horas. É um absurdo, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, Sr. Crivella, Administração do Hospital Solariado. Vocês têm que tomar providência. Fica aqui a nossa denúncia, nosso repúdio.